O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe A sua irmã, da sua mãe, Maria de Cléufas e Maria Madalena Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe Mulher, este é o teu filho Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Caríssimo Dom Humberto Taveira Caríssimo Dom Irineu Caríssimos demais sacerdotes aqui presentes, religiosos, religiosas Caríssimos coordenadores desse bonito movimento Como se chama o movimento? Não, o movimento do dia de hoje, como se chama? Movimento da Divina Misericórdia Como se chama? Movimento da Divina Misericórdia Que é a noite, mas também o movimento do texto dos homens que está aqui Boa noite a todos Eu creio que devemos começar hoje refletindo sobre a palavra misericórdia Movimento da Divina Misericórdia Vamos repetir todos? Movimento da Divina Misericórdia O que significa a palavra misericórdia? Cada um de nós é chamado a pensar sobre essa palavra Às vezes a palavra misericórdia se torna uma interjeição Misericórdia, né? Para dizer, nossa, que coisa feia que aconteceu Ou então piedade A misericórdia é a junção de três palavras muito bonitas Miser-cor-dare Significa dar o coração ao miserável Dar o coração ao necessitado Dar o coração a quem precisa Dar o coração àquele ao qual poderia se dar outra coisa Mas eu dou meu coração Poderia dar o desprezo, mas eu dou amor Poderia dar um ato de vingança, mas eu dou carinho Poderia dar um ato de Vai pra China, vai pro inferno E no entanto dou meu afeto, meu amor, meu amparo Misericordare Dar o coração ao miserável Diga Dar o coração ao miserável Quem é o miserável é aquele que nos faz mal É aquele que nos despreza Aquele que quer se vingar Aquele que nos fez o mal Aquele que nos prometeu o mal Aquele com o qual nós não vivemos bem tantas vezes É aquele que está necessitado do meu perdão Miserável é aquele que necessita do meu perdão Do meu carinho e do meu afeto Dar o coração ao miserável A sociedade de hoje não dá o coração ao miserável Dá a pena de morte Dá o desprezo Não é verdade? Então somos chamados a fazer a experiência da misericórdia Todos nós Somos chamados a participar do movimento da misericórdia divina E se alguém não participa do movimento da misericórdia divina Não vai para o céu Somos chamados a fazer parte do movimento da misericórdia divina É o movimento do amor sem limite Do amor que perdoa Do amor que acolhe Do amor que suporta Do amor que educa Do amor que ampara Somos chamados a estar nessa escola Do amor de Deus Então é muito significativo Esse movimento Não pensemos como uma instituição Pensemos como um dinamismo do coração Eu quero ser misericordioso Diga Quero ser misericordioso Ou nós nos treinamos na misericórdia Na prática do perdão Ou nós caímos na vingança Caímos na impulsividade E assim nós projetamos o outro para a morte Somos chamados então a estar numa outra lógica A lógica do amor de Deus Que faz a gente acolher Respeitar E amar o outro Independentemente da sua condição O outro sempre é digno De perdão E de acolhida Eu gostaria de explorar assim brevemente Algumas ideias Do evangelho No evangelho nós temos duas cenas A primeira É um retrato Daqueles que se encontram ao pé da cruz Ao pé da cruz Nós temos quatro pessoas Nós temos a primeira figura É um crucificado É uma imagem dolorosa Uma imagem feia Uma imagem terrível Uma imagem violenta Pense em uma pessoa crucificada Chorando Sofrendo de dor Ensanguentada E ao lado dela Quatro pessoas Quem são essas pessoas? Maria Temos a Maria de Cléofas Quem é? Que é uma tia de Tia de Jesus Irmã de Maria Nós temos uma outra pessoa Que é Maria Madalena Outra mulher E a quarta pessoa Quem é? João Nós temos um crucificado E quatro pessoas Aos pés da cruz O que significa Essa comunidade Que está ao lado De um crucificado? O que significa Essa família Que contempla Um crucificado Que está presente? Essa família Significa a igreja Essa família Significa a comunidade Cristã Que tem o dever De estar ao lado Dos crucificados De hoje Que tem o dever De contemplar O mistério Da iniquidade O mistério Da morte Que mata Que assassina Que tira a vida E ela Com a sua atitude De assistência Ela proclama A misericórdia Proclama O amor Proclama A justiça É maravilhosa Essa imagem Desses quatro Diante do crucificado Jesus Cristo Não pensemos Simplesmente Em pessoas isoladas Pensemos Numa comunidade Pensemos Na nossa paróquia Pensemos Na igreja Pensemos Na sua família Pensemos No movimento De misericórdia Daqueles que estão Ao lado Daqueles que mais Precisam Então vamos lá Quem são eles Nós já falamos Nós temos aí Uma imagem Da beleza Da fidelidade A fidelidade Da mãe A mãe é fiel Ao filho Até a cruz Na primeira leitura Nós vimos Uma mãe Fiel Aos filhos Até a morte Essa é a beleza Da maternidade Divina Essa é a beleza Da maternidade Sonhada por Deus Fidelidade Diga Fidelidade A verdadeira mãe Não abandona Seus filhos A verdadeira mãe Está sempre presente Acompanha Orienta Educa Chama atenção Adverte Anima Foi o que nós vimos Na primeira leitura Que beleza A atitude dessa mãe Na primeira leitura Que anima A fidelidade Que anima A perseverança Que educa Que faz o outro Os filhos se recordarem Dos mandamentos De Deus Da misericórdia De Deus Da grandeza De Deus Que maravilhosa Experiência De maternidade Tanto na primeira leitura Como também No evangelho Maria É a imagem Da mulher Mãe Madura Na sua função Materna Mas nós temos Mais ainda Nós temos A ideia Da família Porque Maria É mãe E Maria de Cléofas É tia De Jesus Nós temos A imagem Da família Fiel As mais Variadas Situações Da família Maria E Maria De Cléofas Representam a família A família Que deve estar Ao lado Daqueles que sofrem Quantas vezes Na família Os nossos parentes Nos abandonam Não é verdade? Quantas vezes Quando alguém está doente Passa por uma crise Passa por uma frustração Passa por uma vergonha E aí o que acontece? Os parentes abandonam Primos abandonam Desprezam Irmãos Abandonam Nós temos aqui Essa imagem Maravilhosa De família Uma mãe E uma tia Representam a ideia De família Família Que é fiel Família Que acolhe Família Que contempla Família Que está presente Quando o parente Está doente Você tem visitado Seus parentes Doentes? Tem dado atenção? Passou já Essa experiência De ter alguém Doente Na família Preso Numa situação De vergonha Numa situação triste E você diz O problema é dele Eu avisei Não era para fazer isso Agora que se vire Nós não vemos Essa cena Essas palavras Aos pés da cruz Família fiel Diga família fiel Nós somos chamados Hoje A não nos deixar Levar por aqueles Que querem destruir A família Quantas ideologias Quantos antíocos Hoje Querem destruir A família Corromper os pais Corromper as mães Corromper os jovens Olha aí a ideia De antíoco O imperador Querendo corromper Querendo comprar Os jovens Querendo comprar Os filhos Fazendo promessas Incultindo ilusões As famílias Fieis São capazes De derrotar Toda e qualquer Ideologia Toda e qualquer Experiência De ameaça Então nós temos aqui Uma ideia Maravilhosa De família Família presente Família que acompanha Família parceria Família comunhão Mas nós temos Mais além Vamos além Nós temos também A ideia de amizade João João e Madalena São amigos De Jesus São discípulos De Jesus João é o discípulo Amado Discípulo predileto Diz os textos bíblicos Madalena Acompanhou Jesus Acompanhava Jesus Era amiga Discípula Nós temos aqui A mesma reflexão Também A ideia De fidelidade A amizade Diga Fidelidade Aos amigos Como você tem Gerido A questão Da fidelidade A seus amigos Tem abandonado Algum amigo Desprezado Algum amigo Esteve com eles Até a situação Mais delicada Mais dramática Nós temos aqui Dois amigos Inseparáveis De Jesus Dois amigos Amigos fiéis Dois amigos Que não o abandonam Dois amigos Que se fazem Presentes No momento Mais crucial Da vida dele Que beleza Fidelidade A amizade Quantas vezes Talvez Somos amigos Por interesses Não é verdade? Por causa da festa Por causa dos presentes Por causa das conveniências Como você tem Gerido a sua amizade Qual é A consistência Da sua amizade Como você tem Tratado Seus amigos Essa imagem Maravilhosa Desses dois amigos De Jesus Fiéis Não só a família De Jesus Os amigos Também Quem são Quem são eles Não só a intimidade com Jesus, João teve uma profunda intimidade com Jesus, o conheceram, que beleza, portanto para sermos fiéis aos nossos compromissos, para sermos dinâmicos, perseverantes, precisamos fazer a experiência da intimidade com Jesus, mas antes é necessário conhecer Jesus, conhecer ser Jesus, e aqui eu lanço uma pergunta para você, meu querido e minha querida, você já leu os evangelhos? Você já leu a vida de Jesus? Quantas vezes você leu a vida de Jesus? Quantas vezes você leu o evangelho de Mateus, de Marcos, de Luca e de João? Quantas vezes? Nenhuma vez, então questione, questione sobre o teor, a qualidade da sua amizade com Jesus, porque não podemos ser amigos daquele que nós não conhecemos, não podemos ser amigos, ter uma amizade com alguém que não conhecemos, então a primeira condição para você ter uma profunda e íntima amizade com Jesus, é procurar conhecê-lo, conhecimento, diga conhecimento, o conhecimento leva a amizade, o conhecimento leva a amizade, repita, o conhecimento leva a amizade, e a amizade fortalece a nossa vida, nos ampara, nos dá carinho, nos dá conforto, nos dá perseverança, nos dá firmeza, não podemos falar da misericórdia de Jesus, do amor de Jesus, se não de fato procurarmos conhecê-lo, então somos chamados hoje, vou concluir, a pensar em tudo isso, como essas pessoas estavam ao pé da cruz, diz o texto bíblico, estavam firmes, firmes, você não vai encontrar nessa cena, pessoas assustadas, reclamando, gritando, não vai, Maria está firme ao pé da cruz, firme ao pé da cruz, porque esteve firme acompanhando Jesus, porque esteve uma firme amizade com Jesus, somos chamados também a estarmos firmes, nos momentos dramáticos da nossa vida, e nos momentos dolorosos da vida dos outros, mas para que tenhamos essa postura de firmeza, de solidariedade, de presença, nós precisamos primeiramente, crescer na intimidade com Jesus, é daí que vem essa firmeza, e concluo, e nós, como estamos, diante da cruz dos outros, quem são os crucificados de hoje, quem são, onde estão os crucificados de hoje, qual é a nossa distância entre nós e eles, você já pensou nos crucificados de hoje, nos crucificados da sua família, nos crucificados do seu bairro, nos crucificados da sua paróquia, nos crucificados do nosso estado, quem são os crucificados de hoje, e qual é a distância entre nós e eles, o texto diz, eles estavam aos pés da cruz, íntimos, muito próximos, que Deus nos conceda então a graça, de sempre meditar, a beleza, a grandeza e a profundidade da misericórdia de Jesus, porque sem essa profunda meditação, jamais poderemos dar o nosso coração, àqueles que precisam, seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.